Música O governador Tarso Genro visitou as instalações do Parque Científico e Tecnológico em Santa Cruz, município que fica na região do Vale do Rio Pardo. O Tecno Unisc foi inaugurado em maio deste ano. As empresas que vêm de fora agora, elas não se balizam exclusivamente por uma questão relacionada com incentivos. Incentivos é importante. Elas olham qual é a qualidade do ensino superior, a qualidade do ensino técnico, a qualidade da pesquisa, e se tem uma rede de parques tecnológicos. E aqui o Rio Grande do Sul hoje está na frente de todo o país, na organização e na qualificação dos parques tecnológicos do Estado. O Estado investiu 3,7 milhões de reais na obra, destinada a empresas nas áreas de olequímica, biotecnologia, tecnologia ambiental, de informação e comunicação. Então é muito interessante ver uma região tão importante quanto o Vale do Rio Pardo e uma universidade tão empreendedora como a Unisc, conseguir de 2011 até agora, colocar de pé esse espaço para a interação da empresa, da universidade, da empresa e da sociedade. Então a consolidação de um parque tecnológico no interior do Estado, com uma pujante universidade e uma pujante sociedade, que tem alternativas então para o seu desenvolvimento. Dinamiza o desenvolvimento, a diversificação econômica e principalmente dinamiza a relação de ensino-aprendizagem, onde ganham todos. Ganha a universidade, ganha o governo com a sua grande política de apoio ao desenvolvimento tecnológico e de inovação, junto às universidades e no seu entorno, e ganha as empresas e o próprio município no desenvolvimento econômico. Se fala muito em desenvolvimento do Vale do Rio Pardo, alternativas ao fumo, essa com base tecnológica é a grande alternativa.